Eu te falei Antônio o clone, o homem mais apaixonado Você pensa que vai me fazer de bobo Tentando espalhar pra o mundo todo Que ainda me ama Que ainda me quer Já era, já morreu, ficou pra trás Se liga, não insista, não dá mais Deixa de drama Vê se me esquece, mulher Quando as mensagens Fique tranquila, pois eu já deletei As que eu mandei, eu também apaguei Explore tudo aqui da minha lembrança Cada imagem Que existia do romance entre nós Do som suave que tinha a sua voz Tudo que é seu, agora eu quero distância Você pensa que vai me fazer de bobo Tentando espalhar pra o mundo todo Que ainda me ama Que ainda me quer Já era, já morreu, ficou pra trás Se liga, não insista, não dá mais Deixa de drama Vê se me esquece, mulher Quando as mensagens Fique tranquila, pois eu já deletei As que eu mandei, eu também apaguei Explore tudo aqui da minha lembrança Cada imagem Que existia do romance entre nós Do som suave que tinha a sua voz Tudo que é seu, agora eu quero distância Você pensa que vai me fazer de bobo Tentando espalhar pra o mundo todo Que ainda me ama Que ainda me quer Já era, já morreu, ficou pra trás Se liga, não insista, não dá mais Deixa de drama Vê se me esquece, mulher Você pensa que vai me fazer de bobo Tentando espalhar pra o mundo todo Que ainda me ama Que ainda me quer Já era, já morreu, ficou pra trás Se liga, não insista, não dá mais Deixa de drama Vê se me esquece, mulher Já era